Música Pô, pra dormir lá na casa da Marisa, a Bela do Jack sozinha Como é que é? Se deixar sozinho? Ah, não, Carlão, eu não tô acreditando que você tá com medo de escuro Bom, daqui a pouco você tá aí mesmo? Conheço aí, daqui a pouco você tá aí E eu também não vai dormir na rua Não vai perder a sopa também, né? E eu sou a aula aí também E você volta amanhã? Claro Oh, Carlão, você tem uma grana aí pro ônibus? E eu me senti no enfeite sala E eu correndo perigo Olha Se eu vier aquela história de você voltar a tomar a pílula de Concepcional, é verdade? Verdade, verdadeira Quer dizer, então, que não tem mais coito programado? Nem programado, nem desprogramado Então, por que a senhora voltou a tomar a pílula de Concepcional? Porque eu acho que seria muito desagradável engravidar de um outro Outro? Que outro, Sylvia? Eu exijo uma explicação, que outro? Nunca se sabe o dia de amanhã, não é, querido? Ah, nenhum de vocês é o assassino, não é? Como é que vocês sabem disso? Alô, galera Essa é a história do país tropical Abençoe por Deus, um rio, um rio, um rio, um rio No país tropical Abençoe por Deus Abençoe por Deus Nenhum me contou E a senha? Ah, eu não aguento mais ouvir falar dessa tal de senha Amor, é... Vou jantar com o Bruno, viu? Igual? É, você não vai ficar no bílula até tarde? Então Tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas chega cedo. Pode deixar. Antes do sol raiar, antes da válvula despedaçar, eu chego. Nada da senha? Nada. Eu vou... Se você disser que não me quer amor, eu vou correndo lhe abraçar. Teus beijos, teus carros, vivo a procurar. O guarda busca inspiração as noites de no ar. Se você disser que não me quer amor... Pra cima de mim, garota. Pra cima de mim. Tá bom. Está bem. Você venceu. Ele estava em cima de mim, sim. E você bem que gostou, né? Não foi você mesmo que disse que eu tinha que conseguir um namorado? Um homem? Mas um homem casado, Carolina. Mas ele não é casado. Ele diz que é divorciado. Ele dorme com a mulher dele todo dia. Eu ia me esquecendo. Chegou uma carta da mamãe. Opa. Imagina o que a mamãe disse aí. Diz que eu conseguia um trabalho ótimo pra minha Uberaba. Eu é. Não saio daqui nem morta. Com licença. Será que a senhora poderia se retirar por um instante? Eu preciso falar um assunto confidencial com meu pai. É claro. Tá vendo, todo mundo? Pra isso que eu sigo. Sempre pra sair. Reclama. Reclama, Lula. O que é tão confidencial assim que você pedia? Pobre da Dona Moura pra sair. É o seguinte, véi. O que é essa pombagina aqui? Como o senhor me explica isso? Eu não te explico isso. Isso aqui, eu não sei. Isso aqui é uma peça de teatro que eu fiz. Teatro amador? Pois é. Eu fiz na época de... Universitário. Mas eu sei, eu... Isso aqui, senhor. Olha aqui, tem um chaco muito na boca. Você é o sujeito que resolveu se vestir de mulher. Na peça que eu fazia. Porque... Isso aqui não é um. Não sei, não. Não é um travesti. Isso aqui é um nome. É vestido de mulher. Isso aqui. Mulher é... Abalou Paris. O que Paris? Abalou Paris nenhum. Isso é um nome vestido de mulher. Você é inteiro? Não, não tem problema nenhum, pai. Eu não preciso de tantas explicações. Não importa as condições, o que importa é que o senhor está vestido de mulher, com pinta e tudo. Ela está tendo a pinta aqui. Ah, o primeiro lugar eu quero dizer pra você é o seguinte, você não te ama nada, nada, absolutamente nada, que me enxerga as minhas coisas, as minhas intimidades. Agora, o que você pretende com você? Fazer uma chantagem, mostrar um filipinho, né, e só você vai ver. Que chantagem que nada pra gravar? Chantagem no chão, imagina. Só que hoje à noite, a de sete faz um showzinho e gostaria muito de vê-lo lá. Com licença. Olá, meu irmão, vai? Tudo bem? Tinha um irmão muito, hein? Com licença. O que, o que é isso? Não sei, é um irmão. Igualzinho, parece ser um pouco mais novo. Vamos, 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 vamos. Alguns são tantos as minhas dimensões de lugar, tinta-lhe, tinta-lhe, é um tio, até 17, 2, 3, 3, 4. Então, alguns são usados,配 movies que porém22 wird, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Amém22? Vou sim, mano. Vou sim, mano. Vou sim. Vou sim. Oh, vou. Você está experimentando o que para atender essa droga de telefone? Vai lá atender. Não vai sim. O posição? Está sim. Só um momentinho. É a Dona Josefina Arruda. Oi! Oh, Guedes! Como vai? Como é que está? Está bem. E tu? Está mais gordinha? É isso? Isso é bom? É bom? Está mais gordinha? Ah, que bom. Então... É só vou da casa do campeonato. Deixa eu ir assim. Tá. E a senhora, como é que está? A senhora vai bem. Está bom. A senhora está bem? Está bom? Está bem. Vou sair, vou jantar fora. A Marisabel falou que você vinha para dormir. Bom, quer dizer... Eu vim jantar e dormir. Sabe? Eu vim dar trabalho para você. Abuso, hein? Elizabeth, eu estou precisando falar com o Doutor Felipe. Ele está aí? Já. Ele está lá em cima. Mas, Isabel e Felipe, ela vai ficar ultra contente em te ver. Tá bom. Eu vou lá. Tá bom. Doutinha. Meu Deus! O que é isso? Todo mundo tão chique. É o quê? Comemoração? 20 anos? É. Hoje não vamos economizar. Meu Deus, que milagre é esse? Nós vamos comemorar para valer. Depois nós vamos ao bingo. E você? Vai comemorar o quê? Uhum. Comemorar. Vai comemorar. Comemorar rima com namorar. Tem gente que comemora, namora todo dia. Tem gente que comemora e namora só de 20 em 20 anos. Meu Jesus, pode embora com essas provocações. Boas comemorações, Flora Elizabeth. Tchau, tchau. Mas, Rafael, ela não comam muito porque senão depois não, humm, 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 humm... Entra. Oi. Oi, não. Você te expelizou? E o curso voltou? Ih, deixa eu ir pra não. Se ele volta. Bom, ele sempre volta. Ai, que mãe no quarto. Ai, que mãe no quarto. Não diz mais nada. Menino bonito. E eu não quero olhar Depois Vim embora Sente-se Ei, guarda. Hã? Prepare-se. Aê! Atenção. Sem atacar. Aê! 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 E o Narciso? Foi o Pingo. Dona Elisabeth? Eu fui jantar com o Bruno. A gente conheceu o Dom Jesus também, saíram. Comemoraram a liberação de casamento. Oh, meu Deus. Podia ter dado um abraço nos dois. Esqueci. Tio. Fala, menina. Tio, a gente tá aqui dando pra conversar com você. Sabe o que é, tio? É que... A gente tá precisando de grana, lá na Casa do Campeão. Grana? É. Pai, você pode investir sossegado na Casa do Campeão, porque agora é utilidade pública. Você vai poder descontar bem contigo. Tenho certeza. Absoluta? Nos informamos disso? Hum... Não é bem possível que essa grana... Saia. Essa jogada vai correr. Ai, jura? Porque não é bom. É. É. É o que o Pingo tá dando. Tio, 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 tio. Lembro mais que você pode se tornar um mecânico. Vai ficar com a imagem de um grande benemeto. Tô rolando. Ben... Ben... Benemeto. Benemeto. Mentos, é. Nossa, quantas palavras difíceis. Mas, eu nem meio tempo, mas — quanto tempo faz que nós não vamos sair sozinhas? Bem, eu passei na sala de casa. Já a viu, né, Mariano? Entendeu? A gente devia fazer isso mais vezes. O que acontece é que antes nós éramos todos. Agora não, agora as coisas estão mudando. Tem o Bingo, tem o Edge, tem a Rádio do Campeão. É? Amor, posso te fazer uma pergunta? Pode. Mas você teve? Ou você tem um amante? Sabe do que eu mais gosto aqui? Eu não sei se eu falo. O champaí. Também. Mas eu gosto do clima de anos 50 que tem aqui. Me leva ao passado. Sabe assim, uns filmes que eu assisti dos anos 50? Tudo aqui me leva ao passado. A minha intenção era exatamente a oposta. Te levar ao futuro. Você não consegue dizer uma frase sem fazer o que eu não tenho? Eu sou aquele amante, a moda antiga. Eu estaria precisando muito de um amante, a moda antiga. Isso é uma proposta? Não, não. Porque nós somos amigos, não é? Eu gosto assim de ter você para poder gostar da minha cabeça, do seu ombro, sentar com você ali no sofá. Então... Dia negə. Eu entra tizando. Até a próxima. É porque eu passei dez indivíduos. Não é o que? Por que que é, pai? Afinal de contas, você também não se vestiu de mulher Isso foi uma peça de teatro do Tchuto, pai É isso que não tinha problema nenhum Não é vestido de mulher, é sem maquiagem Só que é um ganho de dinheiro, pois Ah, você ganha dinheiro, dá muito dinheiro Pai, me passa dinheiro, pai Como é? A loura A mais Bela cliente do meu consultório sentimental Não, na mão esquerda e olhos nos olhos Ah Ao mais galanteador de todos os detetives pós-modernos Ótimo, João Um presente de uma cliente Uma cliente satisfeita, imagina Satisfeitíssima Sabe, Elizabeth Não, não Não me chama de Elizabeth, me chama de Beth Há tanto tempo que ninguém me chama de Beth Beth Sabe, Beth Que tal terminarmos O champanhe O sofá? Será? Muito respeito Ai meu Deus do céu Ui! Queria escutar Ai Há 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 A nossa amizade. Mas é que eu acho que eu já estou passando do ponto, sabe? O verdadeiro prazer começa exatamente partir desse ponto. Devagar, devagar com a carruagem. Como diz o ditado, é medieval e sempre. Não dá pra acreditar esse negócio, que coisa impressionante. Pai, você já não se mexeu de mulher? Chega, você vai ficar repetindo esse negócio a noite inteira. Já olha aqui. Chega, eu digo pro rico de ficar repetindo esse negócio. Isso já foi nem pra você que pode ter. Chega. Olha a cara da minha atriz. Que coisa impressionante. Tá bom, mãe? Jura? Que sete minutos. Bom, o show vai começar. Eu vou dar uma beijinha pra vocês. Aconhecante, escondidinha lá no canto. Tá? Pra você ver o show. Tem uma linda. 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 Joga aqui em posição. Tch, tch, tch. Então, vai dar uma coxia, pronto. Vai dar uma coxia. Vai dar um monte. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Cara da Beatriz Alô? Alô? Eu poderia falar com o Dr. Felipe Caldeira, por favor? Um momento. Vai pra você. Se for jornalista, diz que eu estou empendurando a sítio. É uma voz muito estranha. Deixa aqui o tempo. Oi, meu ursão. Hã? Que sorte, eu vejo. É isso. É isso. Mas até fim. É... É... Eu disse pra você não ligar aqui na minha casa. Eu quero que você venha aqui imediatamente. Diz lá o que você quer, senão eu vou te ligar. Eu quero te ver. Não posso. Eu não quero te ligar. Eu tenho muito prazer. Eu tenho que falar antes que eu vou agora. Eu já tenho um pingo. Antes, passa aqui. Não posso. Felipe, eu tenho a senha. Eu encontrei a senha. Você tá pêbada? Eu estou pêbada sim, mas eu tenho a senha. Eu te espero aqui. Você duvida? Venha ver. Tchau. Você vai cair nesse... Felipe Caldera. O meu dançou. Ah, é? Dançou? Chata. Jogando chadrez. Essa menina tá fazendo progresso muito rápido. Ih, já tô achando até fácil demais. É, a nossa Janinha botando as manguinhas de fora. Caldera, você acha que o Rússio já voltou lá pra casa do campeão? Ué, não sei, ué. Bom, só indo lá pra ver, né? Você quer ir agora? Não, não, não. Amanhã. Agora eu tava pensando em dar um porinho na casa da Carolina. Ah, a gente também. Tá na hora da comprar seu duete. Hum, tá na hora da comprar seu duete. Então vamos juntas. Pelo menos hoje o seu pai não vai aparecer de surpresa, né, Dani? Pois é, hoje não tem perigo. É aniversário de casamento dos dois. A minha mãe conseguiu lá essa fera e levar ele pro restaurante. Gente, peraí, gente, pera por mim. Então, Gita, você é minha amante eterna, meu irmão. Ah, o meu jardim só tem uma flor e é você. Você jura essa legal? Juro, eu juro. Vou até mandar abrir outra gava de vinho só pra ser nosso juramento. Ah, tá. Você sabe que esses dias eu não tenho tão equivocada. Ai, meu Deus, eu não tenho pra achar que você é... Ah? Mas que essa é coisa da minha cabeça. Pois é. Sabe o que é que eu fico sem ter o que fazer? Cabeça vazia, meu irmão. Oficina do diabo, sabe? Bom, se bem que eu... Quer dizer, minha cabeça, né, sozinha, anda pensando. As cocitas. As cocitas. E essas cocitas, por acaso, dão algum dinheirinho? Cocitas, cocitas. Eu acho uma perda de tempo você ficar fuçando isso aí, porque a senha já deve estar no infinito, junto com a alma do Luiz Miguel. Sabe o que é que eu não tive, meu senhor? Ah, não. Não vai dizer que tá apaixonado outra vez por mim. Apaixonado eu tô. Pega, bebe. Isso não é segredo pra ninguém. Olha aqui. O Ministério das Relações Afetivas adverte. A paixão causa danos irremediáveis ao coração. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Eu queria te falar sobre a senha. Rubinho, eu achava melhor a gente não falar sobre isso mais não, sabe por quê? Porque senão, além de pobre, eu vou acabar louca pela rua. A senha, a senha, a senha. Tá louca? Olha só, Ju, o Luiz Miguel, acredito, disse aqui, na frente das 11 pessoas, que tinha uma delas que sabia também a senha dessa conta. Disse isso. Disse. Mas eu acho que isso era pra despistar a gente, a cara dele. Hum, hipótese número 1. Ela cascata. Ponto sinal. Hipótese número 2. Na verdade, alguém realmente sabe a senha dessa conta. Bom, ponto final. Alguém tem a senha dessa conta, está esperando a poeira baixar, pra depois sumir de circulação. Hipótese número 3. Ai, meu Deus. Será horrível? Ai, começou de novo. Nem morto, ele me deixa em paz. Fala, Adão Giza, fala. Que cositas são essas? Você sabe, e suspeça. Se na hora do jantar, não será gasto, não sabe? Não. Sabe o que é? A história do dinheiro, tudo isso aqui. Ai, meu Deus. Eu juro pra você, esse tipo de dinheiro não me sai da cabeça. Já pensei nisso também. Aliás, parece que um pouco antes do Luiz Miguel morrer, ele andou contando pra todo mundo que mais alguém tinha acesso a essa grana, acho que é isso. Pois é, não sei. Tenho a vontade tão doida de meter a colher dessa mulher. Ismael, tô brincando, Ismael. Pelo amor de Deus, eu vejo você. A gente descobre a senha dessa conta numerada. Esmael, por favor, conselho meu, não te mete nisso. Eu, no meu passado, entendeu? Já meti a mão na grana que não era totalmente minha e me dei mal. A verdade é que você nunca me contou direito a história do seu passado, né? Parece que a gente podia até fazer um brinde ao futuro, né? O passado a gente deixa pros vermes. Eu sabia como é que eu fui cair na conversa de uma pepada. Mas é claro que você não tinha a senha da conta secreta do Luiz Miguel, né? Claro que você não tinha. Eu disse que tinha uma senha, mas eu não disse que senha eu tinha. Olha aqui a minha senha, ó. Vai dizer que você não gostou da minha senha. Você está confundindo umas coisas, mas o que é que é um alto? Viva um alto! Viva um alto! É baixo. É baixo, é baixo, é baixo. Você precisa parar de beber, mulher. Vem, não me evadir, vem, sem ir pra você, vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia, você não vai crescer. Vem, por favor, não evite, meu amor, meus conflitos, minha dor, meus amores, chega seu amor. Amigos também cometem loucuras, amigos às vezes são amantes. Amantes, adoro essa fantasia, amantes, 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 amantes. Que horrível isso, que você vai almoçar. É o meu teste do me ame ou deixe-me. Que teste, como? Ame-me ou deixe-me. É simples, você diz um trocadilho infame como esse ao lado da pessoa amada e se ela não sair correndo do seu lado é porque ela gosta muito disso. Então, acho que eu vou sair correndo do seu lado? Não, fica aqui. Não, fica aqui. Ame-me. Ame-me. Desculpa, ame-me. Desculpa, ame-me. Desculpa, ame-me. Desculpa, ame-me. O que foi que eu fiz? Ame-me. Desculpa. Com licença. O que foi que eu fiz? Molhote, 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 molhote não. É uma manta. Senta. Desculpa. Desculpa, ame-me. Desculpa. Mas não molhote não. Não molhote mais pra mim. Não molhote. Não molhote. Não molhote. É daí, bebê. Não, não sei. Não, nem, nem, nem. Não, nem, não, nem. É daí, bebê. Não, nem. Eu aino. Não, nem, nem. Não, nem, nem. É daí, bebê. Ai, você não pode imaginar que ele instala a bateria. Eu sou eu, Narciso. Fique à vontade. Zé Eduardo, sou eu, Narciso. Fique à vontade, Zé. Não sei, pai. Fique à vontade, Zé Eduardo. Preciso falar com você. Entra. Fique à vontade, Zé Eduardo. Fique à vontade, Zé Eduardo. Pois é, porque eu estou... Desculpa, não sabia que você tinha vencido. É, é uma amiga minha. Valdeires, ela é astrolma e estilista. Ah, Narciso. Prazer, Valdeires. Olá, Narciso. Você se importa que eu estiver lá fora? Eu estou conversando com os outros. É importantíssimo com ela. Daqui a pouco eu te vejo lá. Pode, pode, pode. Bom, foi um prazer, hein? Valdeires. Tá logo. É. É. Eu sou o meu nome. Tá certo. Até já. Tchau. Tá vendo? O que você fez? E agora? E agora? E agora? O que que tem? Agora, como é que você vai sair daqui? É, como é que eu gostaria que você vai procurar a máquina? Quem é a máquina? Quem é a máquina? Quem é a máquina? Mas é um criou-enófono. Dois metros são tudo. É Eduardo. Valdeires. Aparec Valdeiro. Gabriel Paul vai participar amar com a máquina man Não precisa ficar um. Você tem uma máquina manchara diferente pela skate online. Dê a knaá. Tchau. Tchau. Toma face. Obrigado.